Jesus tinha fé perfeita, Ele a tinha E ela veio porque Ele era a Palavra E você se torna a Palavra Você se torna a Palavra Quando recebe a Palavra Se você estiver dizendo em mim E as minhas palavras em vós As minhas palavras que Essa palavra Estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres E você será feito Se disseres a este monte Te move de não duvidares Mas creres no que disseste Então terás o que disseste Quando orares, crede que receberei o que pediste Se o tereis e você será dado Tempo, espaço, nada mudará Você sabe que está feito Já terminou Agora observe, agora Ele nos diz Se estiveres em mim e minha palavra em vós São João aqui Podeis pedir tudo o que quiseres E será feito Então reconheça a sua posição Na Escritura como crente Veja, você tem de reconhecer a sua posição Como Ele reconheceu a dele Mas Jesus vivia no mundo Que ninguém conhecia Uma pessoa estranha Vivia no mundo de fé perfeita No Deus perfeito em que Ele está Se vivêssemos em uma fé perfeita De um cristão ao que somos Seríamos místicos para o mundo As pessoas não o entenderiam Você andaria no Espírito Que o Espírito dissesse que você faria Que Ele proibisse e não faria Então as pessoas começariam a dizer Você seria uma pessoa mística para elas É assim com todos os crentes São místicos As pessoas não entendem Porque vivem num mundo para si Jesus vivia num mundo Que ninguém mais podia tocar Os discípulos não podiam entendê-lo Quando Ele lhes falava Diziam Com isto diziam Ora, tu falas em enigmas? Não entendemos Como pode ser? Vejam Não estavam no mundo em que Ele vivia Eles não podiam entendê-lo Ninguém podia entendê-lo E assim Quando um homem vive pela fé E anda pela fé Quero dizer fé Com um firme fundamento Ele é isolado do mundo inteiro E se torna uma nova criatura em Cristo Aí, agora Estão entrando em material de noiva Estão vendo Chegando a condição de arrebatamento Isso diz respeito a cada um de nós Não só o pastor Diáconos, administradores Diz respeito ao leigo Todo indivíduo anda no mundo a só escondeu Você está batizado neste reino E não há ninguém ali Exceto você e Deus Ele dá as ordens e você as cumpre Que Ele diga Não há sombra de dúvida em parte alguma Você avança de imediatos Se o Senhor diz Isto Não há ninguém no mundo Que possa convencê-lo a deixar Você segue adiante Agora você está chegando à fé perfeita Perfeita perfeição Que não pode falhar Essa fé nunca falha Sim Ele foi um místico para eles Sua fé perfeita Assim é agora Com os que têm fé perfeita São místicos para outros Com sua fé perfeita Ele foi muito estranho E o diabo não fica ao redor dele por muito tempo Vimos isso na lição desta manhã Quando ele veio com aquele grande blefe De concepção intelectual Ele blefou contra Jesus lá Quando veio Descobriu que tocou numa linha de 10 mil vozes Lançou-o direto para trás Sim senhor Ele disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Ele levou um choque então Da próxima vez ele veio um pouco mais macio Quando disse agora Tu és um grande homem Tu pode se exaltar Ser alguém Para trás de mim Satanás Que coisa Não tentarás o Senhor teu Deus Vejam Ele próprio provou para Satanás Que era o Senhor Deus Pois está escrito Não tentarás Agora se Satanás não soubesse Que esse era o Senhor Deus Ele teria dito Espere um minuto Tu não és essa pessoa Mas ele teve melhor senso Do que debater com ele Ele sabia em que terreno Se posicionar Disse Não tentarás o Senhor teu Deus É quem ele era E Satanás teve melhor senso Do que fazer o contrário Depois das obras E Jesus já tinha provado Que ele era o Senhor teu Deus Quando Satanás nos tenta Devemos resistir-lhe Numa fé perfeita Tendo uma palavra perfeita Como Jesus resistiu A palavra de Deus é perfeita Devemos ter fé perfeita Nessa palavra perfeita E resistir a Satanás Agora Vamos nos apressar Mais rápido que pudermos Por sua fé Por sua fé Em sua palavra Ele conquista Nós podemos conquistar Qualquer coisa Tanto a morte Quanto o inferno E os sepulcros Sabemos que Deus é Deus Essa fé perfeita Essa fé perfeita Era a palavra Perfeita de Deus Ele conquistava tudo Com o que entrava em contato A morte nem podia Ficar em sua presença A enfermidade Não podia Havia como que Rios de virtude Fluindo dele Saindo Constantemente Virtude Saindo de sua roupa Essas pessoas Deitando-se em suas sombras Em seu passo Pondo o dedo Em sua roupa E sendo curadas Quando aquela mulher Fez aquilo Todos quiseram Tocar sua roupa Porque viram Que havia Virtude Saindo dele Constantemente Fluindo Fluindo Como rios Lá estava Ele andando Andando No mundo Com fé perfeita Porque ele Era a palavra E agora Se estiver Dizem minha Através dele Ele trouxe A palavra Você E as minhas Palavras Estiverem Em vós Então ande O mesmo tipo De caminho Virtudes Fluindo De você Os rios As fontes De bênçãos De Deus Fluindo Para o povo Tá vendo O que eu quero Dizer E você Não está Blefando Imaginando Está realmente Acontecendo E você Vê isso E se Só está Imaginando Não faz bem Mas se realmente Está aí Realmente Aconteceu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto